O que é que acontece com esse filme e por que eu não gostei dele? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Family Movie. E hoje estarei falando com vocês sobre um filme chamado Super Lobby. É um lançamento que tem aí na Netflix, só que como a gente agora está nesse costume de sempre falar o que a gente acha primeiro para ver se vai valer a pena assistir a esse filme que é o Super Lobby ou não e depois a gente conta o que é que está acontecendo no filme. Bom, primeiramente eu acho que foi uma imitação descarada do Super Homem que fica se baseando nele, que é um rapaz que tem superpoderes e tal, vem de outro planeta que vem para a Terra, para salvar a Terra, salvar dos alienígenas e tal. Sendo que o filme é um filme espanhol, só que claro, não é espanhol, é lá da Espanha, sendo que é dublado. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Em português, mas fica meu ponto de vista que eu não gostei desse filme. Assisti o filme, levando agora aquela analogia aí do bonequinho Globo, eu estava levantando da cadeira para ir embora, né? Eu vi que tinha esse lançamento, mas na época quando eu estava assistindo só tinha acho que ele de lançamento para poder ver. Acabei assim assistindo, mas foi aquele uma hora e meia da minha vida que, meu Deus, parecia tortura, né? Mas fica aí assim a minha crítica sobre o Super Lopes, esse filme aí que é um dos lançamentos da Netflix. Agora a gente vai contar um pouquinho para vocês do que é que vai acontecer nesse filme e o porquê que eu não gostei muito desse filme. O filme já começa com o casal colocando o seu filho, que no caso é o Lopes, dentro de um local e despacha ele assim para a terra. E chegando aqui na terra, essa criança acaba achando uma família ou essa família acaba achando essa criança e fica assim tomando conta dela. E ele começa a crescer e assim no decorrer da sua juventude já começam a aparecer os seus poderes e o pai tenta sempre limitar ele com relação a isso. Depois passa um pouco tempo no filme, aparece ele já mais 20 anos depois, ele já aparece no local onde ele trabalha. E ele acaba assim nesse local do trabalho achando uma colega da época da faculdade que foi lá fazer uma entrevista de emprego. Ao qual ele estava já lá e descobriu que ela estava na porta, né? Porque ele tem super poder lá, o poder de raio-x, o super-homem, e acabou assim descobrindo que ela estava na porta para ser entrevistada. E assim, beleza, continua o desenrolar do filme e tal, até que ele vai pegar o trem e acaba acontecendo algum problema nesse trem que ele acaba salvando depois todo mundo desse trem, que teve um problema lá muito sério nesse trem, que perdeu a velocidade e tal. E ele consegue salvar a galera lá do trem. Só que antes da gente continuar, você já assistiu ao filme Super Lopes? Se sim, deixa aqui embaixo o que é que você achou sobre esse filme. E você sabe que a gente sempre está colocando filmes, futuramente vai estar entrando as novas séries também no nosso canal. E não esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo e de se inscrever, que assim você vai estar sempre recebendo essas novidades em primeira mão. E também não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Agora, deixa eu continuar com o que é que acontece com esse filme e por que eu não gostei dele. Aí beleza, aí continua o desenrolar do filme e até que o Super Lopes acaba encontrando uma mulher lá do planeta dele, que veio para o planeta Terra, querendo assim dominar o planeta Terra. E ela acaba encontrando ele, sendo que essa mulher acaba perseguindo o Super Lopes. Só que ele acaba indo para a casa dos pais, lá que adotou ele, para descobrir quem realmente ele é. E ele acaba descobrindo do seu pai verdadeiro, através de um holograma, que ele tem superpoderes, além do que ele já está acostumado a saber. E acaba também descobrindo que ele tem uma nova missão de vida. E a mulher do outro planeta acaba se enrapitando essa amiga dele, da época lá da faculdade, para tentar arrumar uma emboscada contra ele. Sendo que ele é o Super Lopes e ele consegue se safar da emboscada, salva tanto a amiga dele contra o chefe dele, que é amigo dele lá no filme também. Só que aí acontece uma coisa, essa mulher que é essa mulher do outro planeta, vai atrás dele com o Super Robô e eles acabam duelando. Só que nesse duelo ele acaba assim, conseguindo vencer essa mulher e consegue prender ela e fazendo com que despache ela assim para o outro planeta onde ele nasceu. Sendo que tem uma surpresa nesse despache aí que manda lá para o outro planeta. Assista aí o filme aí para você saber que despache é esse que ele manda. Não é despacho de macumba não. E assim, depois que ele despacha ela, acontece lá uns fatos lá já no desfecho do filme, que é um desfecho muito diferente nesse filme. Assiste lá também para você entender o que é que acontece nesse desfecho desse filme. E depois que você vê esse desfecho, volta aqui e escreve aqui embaixo o que é que você achou dele. Bom galera, por hoje é só. Vou me despedindo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e também de dar aquele like para fortalecer assim a nossa comunidade. E por hoje é só. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí